O Projeto Mãos Solidárias, hoje ele nasceu não só para tirar as crianças da rua, o Projeto Mãos Solidárias é uma forma de transformação de vida para 210 crianças e 120 famílias. O projeto não é só vem cá a criança e saia da rua, não. O que a gente quer com essas crianças é dar amor, é dar carinho, é dar sustentabilidade, que eles venham saber o que é uma alimentação saudável, o que é estar em um local sério, que venha transmitir todo esse carinho, toda essa dedicação, se profissionalizar para que tenha um futuro melhor na vida, que venha se formar, que venha ter uma estrutura familiar mais séria, mais digna. Porque hoje não é só alimentação, é um todo. Você precisa de carinho, você precisa de educação, você precisa de respeito. E é o que o Projeto Mãos Solidárias hoje dá. Você quer ajudar o Projeto Mãos Solidárias? Pode ser de qualquer forma. O tanto que você puder ajudar, vai estar nos ajudando. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário. Participamos do fundo do CDCA. É um projeto de arrecadação e captação de recursos. Então, venha nos ajudar, assim como a Castelo Forte nos ajuda com esse fundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti